Essa daqui é a Olidec, uma loja que trabalha com cozinhas, armários, dormitório planejado, na verdade, Antônio Carlos. Facilita tudo em 5 vezes sem juros, te dá garantia até o ano 2002, entrega em 15 dias úteis, que é uma moleza, não é verdade? E olha, tem bastante variedade pra você escolher, tá? Cozinha, essa daqui é um bom exemplo. Essa é uma cozinha Delano. Essa é uma cozinha Delano. É vendida por metro linear, né? Por metro linear. Sai bom assim. Você pega por metro, você pode calcular. Você mesmo em casa é uma coisa mais fácil. Por exemplo, R$210,00 o metro linear colocado. Ótimo. E a parte inferior? A parte inferior, R$270,00 o metro linear colocado, lembrando que tudo em 5 vezes sem juros. E olha, nas compras acima de R$2.500,00, você compra uma cozinha acima de R$2.500,00, ganha de presente um fogão, quatro bocas, bocha, um fogão de embutido bonito, né? É um presentão que eu lhe devo dar pra você. Agora tem armários, gente. Armários, eles podem fazer o seguinte, com portas revestidas em lâmina de mogno, HS DKP, pode ser HS branco, HS marfim, você escolhe, tá? Complemento? Abre lá pra gente, Antônio Carlos. É assim, uma gaveta ou uma prateleira por metro quadrado colocado, tá? E a estrutura e componente, como você tá vendo, é revestida em padrão mogno. Ó, dá pra ter uns acessórios super diferenciados, vale a pena. E sabe quanto? R$270,00 ou metro quadrado colocado em 5 vezes. Agora vem aqui comigo. Eles estão te esperando, gente, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 10h da manhã, às 9h da noite, no sábado e domingo, das 10h da manhã até às 7h. Todas as lojas vão abrir no domingo, dia 28? Todas as lojas vão abrir no domingo, dia 28. E são nove lojas Alidec. Olha, tem na Moca, Moema, Decor Center na Saúde, Shopping La Center, tem no Interlar, no Jardim Sul, no Morumbi, Móveis Moema, ABC em Santo André e Móveis Castelo no Tamboré. Você vai ligar e chama o orçamentista, ele vai até a sua casa sem compromisso nenhum, 536-0606. 536-0606, vem, vale a pena. Tudo em 5 vezes, quer mais moleza? Vem correndo pra cá, vem.